Agora a gente bota pra rolar um torneio que você vê aqui na RedeTV. Olha só, já são quatro rodadas da Série B e só um time atingiu a marca de 100% no campeonato. Quem vai pegar o Joinville lá em Santa Catarina sabe que não tem moleza. A RedeTV foi pra lá e mostrou um jogo duro. Os principais lances de Joinville e Náutico você vê agora com a narração dele, seu Silvio Luiz. Se ganhar hoje já subiu aquela história da lenda de se ganhar os quatro primeiros. Vamos ver se ganha. Tá 0x0 até agora conforme o Mar caiu na casa da RedeTV. Devolução mais uma vez do goleiro do Timbu, Alessandro. Pelo meio o menino de novo se meteu por ali. Opa, olho no lance. Minha nossa senhora. Quase que pega pelo rabo o goleiro do Náutico, Alessandro. E a explicação do Ceará já deu. Foi comigo do pagode do Náutico. Minha nossa senhora, não saiu. Eu tô encontrando o nome de Carl Murilo. Olha o presente que deu. Caraca, olho no lance. A falta favorece a equipe do Joinville. Obrança feita ali por um martelo. O olho no lance. É outra vez a presença do Alessandro. Salvando a pátria esse goleiro do Náutico. Vai ser arado. A abertura é pro Murilo. Rosqueou no segundo pau. Quem é que vende por por um lugar ali? E o que passou essa bola? Olha, nas barbas do Profeta. Poderia ter saído na frente. Uma equipe que tomou... Tomou o quê? Iniciativa na partida, né? Uma equipe que procurou o gol desde o primeiro minuto. Mas foi perdendo em ofensividade. Natural, foi cansando. E a gente voltando no impedimento. Olho no lance. Tirou de meta. Mas pegou de mau jeito ali. E o Edgar, hein? Sério horrível. Vai ser reiniciado em Joinville, como foi agora. Joinville e Náutico está. Valendo. Oportunidade do Tartar pra bater de canhota. Olho no lance. Cuidado, não vai chutar a bandeirinha aí, hein? Rosqueou. Segundo pau. Olho no lance. E de novo. Outra vez, Alessandro. Alessandro garante o bicho do Tibu. Essa prescura de empurrar pra cá, empurrar pra lá. Tiro de vida direto, determinou a arbitragem. Olho no lance. De novo, Alessandro. Bom. Falso foquebola, metida lá dentro. Olho no lance. Opa! Opa! Essa câmera de trás aqui. Olho no lance. Minha Nossa Senhora, pelo amor do meu netinho. Tibu, tá por ali o Rai. Vai ser uma cobrada. É isso que acontece. Olha o Chapeleau. Olho no lance. Não acredito! Joinville e Náutico permanecem 0 a 0. A tentativa de chegada mais uma vez da equipe do... Que isso! Você ficou maluco! O bota é perigosa. É o Hugo que vai bater nela? Ah, ah! Chael! O grande Chael. A massa humana. Lá vai ele. Olho no lance. É! É do Juendini! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Elisael! É nele a camisa número 9. Quando eram jogados redondos 42 no segundo tempo, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Tibu. Ó! O jogo não acabou, não. Ficou cercando lá dentro o Rafael. Opa! Imagina se ele vai dar um pênalti. Mas nem que a vaca tuça e o burro espirra. Nem que a vaca tuça. Termina! A partida na cidade de Joinville. 1 para Joinville. 0 para o Náutico. E aí, Brunão? A RedeTV mostrou esse jogo Joinville, ó. Nada bobo. Tá com cara de time de Série A? Tem uma cara muito boa. Acredito que ele tem uma ótima possibilidade de acesso. Soma já 12 pontos, né? Vai abrindo distância, né? Já abriu do... Abriu, se não me lembro, seis pontos do quinto colocado, que já é uma coisa importante, né? Então, Joinville tem uma ótima possibilidade. E buscou mais o gol, pressionou o tempo inteiro. Foi muito justa a vitória. E é um time para brigar na parte de cima, sim. Capela, você estava na transmissão. O que te chamou a atenção? Quem é o cara desse time do Joinville? Ou é um time como um todo? Olha, o Joinville tem alguns jogadores experientes, né? O Bruno Aguiar, que foi zagueiro da equipe do Santos. O Jael, que foi passagens pelo Bahia, por Flamengo, por Portuguesa. E o Marcelo Costa, um jogador no número camisa 10 durante o jogo, né? Um jogador de boa articulação. O Tataque perdeu um gol feito. Atuou na equipe do Fluminense. Mas o conjunto do Joinville está muito bem preparado. Não à toa, né, Gabi? Você percebe que o Joinville foi estruturado primeiro, né? O César Sampaio hoje é o gerente de futebol da equipe do Joinville. Ele que está tocando o projeto por lá. E você percebe pela comissão técnica, o Ramon. Essa cobrança de falta do Jael tem muito, tem absoluta certeza que tem muito do Ramon. Ramon, que era aquele jogador importante de Vasco, de Vitória. E que batia cobranças de falta sensacionais. Tenho nenhuma dúvida que isso está contribuindo para a boa fase do Jack.